Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu vou mostrar a edição de Uncharted 4 A Thief's End no dia aqui do lançamento, 10 de maio de 2016. Esse é o jogo mais aguardado por mim desde o anúncio e o jogo mais aguardado do PS4 pra mim desde que foi anunciado. Sou muito, muito fã da série, dos três primeiros lançados por Playstation 3. O 2 provavelmente é o meu jogo favorito de todos os tempos, seguido de perto pelo 3. E agora finalmente em 2016, primeira vez que a franquia está na nova geração de consoles no PS4. E, bom, vou abrir aqui, ele tá com plástico ainda, acabei de chegar da loja. Comprei numa Americanas, física. Vou abrir aqui. Mostrar pra vocês. Então, aqui algumas informações sobre o que tem de conteúdo adicional para o modo multiplayer. Tantantã. O que eu gosto bastante dos multiplayer da Naughty Dog, os outros Uncharted que tem o multiplayer, o 2 e 3, é muito bom o multiplayer. E no Last of Us, o multiplayer era excelente. A pena é que o pessoal não joga muito. Então, depois de um tempo, fica meio vazio. É difícil você arranjar gente pra jogar nos servidores. Mas eu gosto muito. Tomara que nesse aqui dure mais no Uncharted 4, que mais gente jogue. Porque eles fazem um ótimo multiplayer. Mas, sem dúvida nenhuma, o principal atrativo, e provavelmente é por causa disso até, é a campanha. Ao contrário de alguns outros jogos, esse aqui o que importa não é a multiplayer, é a campanha, que é sensacional. Então, a propaganda aqui do Hatchet & Clank, que eu quero pegar, eventualmente. Deixa eu ver aqui. Então, coisas que vêm aqui de bônus. Propaganda de No Man's Sky. Eu tô muito ansioso também. Dia 21 de junho. Tá chegando, tá chegando. Se esse jogo aqui for o que promete ser, vai ser algo sensacional. E é isso. Isso aqui embaixo não tem nada, infelizmente. Nesse aqui não tem arte interna. Mas, é isso. Bom, não posso falar sobre o jogo. Obviamente, acabei de abrir aqui. Vou jogar, mas mal posso esperar. E é isso. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Vou deixar aqui embaixo o link pra você se inscrever no canal, caso eu não seja inscrito ainda. Ali do lado, vou deixar um link pra uma outra edição de jogo que eu mostrei aqui no canal. E o link também pro meu Patreon. Aliás, muito obrigado aos meus patronos atuais, o Thiago, o Renato, o Giba. Muito obrigado. Vocês são demais. E se você quiser e puder também colaborar, tá aí as informações. É isso. Um grande abraço e até mais.